Com o objetivo de incentivar as ações de extensão em 2022, o IFMA está investindo um total de 375 mil reais em propostas enviadas pelos CAMP. Essas ações incluem projetos, cursos, eventos e prestações de serviço que envolvam a comunidade externa. Cada proposta pode solicitar até 15 mil reais para o custeio, além dos recursos de bolsas para os alunos participantes. Os projetos podem ser submetidos por qualquer servidor do IFMA pelo sistema SWAP, até o dia 13 de maio. As equipes executoras dos projetos devem ser formadas obrigatoriamente por um coordenador e no mínimo três estudantes bolsistas. Mas também poderão participar outros servidores extensionistas e também colaboradores externos, incluindo intercambistas. Professores, alunos e colaboradores externos poderão entrar como bolsistas ou voluntários. Já técnicos administrativos podem participar apenas como voluntários. As propostas pré-selecionadas vão ser avaliadas e o resultado preliminar deverá ser divulgado no dia 24 de junho. Você tem uma ideia que fortaleça o vínculo do IFMA com a comunidade e precisa de apoio para tirá-la do papel? Então não deixe de participar. Para mais informações, acesse o edital publicado no portal ifma.edu.br. Aσaire 100 nos cumprimentAL Aσaire 800ってča Guás A Denn�� A A A A